Bom dia meninas, eu acordei, corri pra me arrumar e tomei café e não deu tempo de vlogar Porque a gente tem check out meio dia e já são 11 horas Eu consegui arrumar minhas coisas todas mais ou menos E fiz uma maquiagem mais azul assim Minha look hoje é bem tudo, com olho tudo, boca tudo, look tudo, tudo, tudo Hoje to exagerada E a gente vai agora pra um evento da Lycra E do evento da Lycra a gente vai pra São Paulo Fashion Week Eu acho que a gente só não vai direto porque a Thayane tem que trocar de roupa Mas eu já to pronta pra São Paulo Fashion Week Tô levando a câmera pra tirar o look e postar logo porque eu já postei o look de ontem Ontem porque eu tirei, quem tirou foi o Rô E o Rô tirou no meu cartão Então é bacana que eu já consigo postar em tempo real pra vocês Então eu já vou levar a minha câmera pra tirar as fotos do meu look na minha câmera E eu fiz os cachinhos bem estruturados assim Porque eles são bem, sei lá, Alice no Poço das Maravilhas Bem Marisa Só que eu gostei desse style assim, sabe, no cabelo E é isso, depois eu filmo mais pra vocês Agora eu vou terminar de me arrumar Não sei o que eu vou fazer Acho que eu vou dar uma incrementada na make E filmar mais pra vocês depois Então, meninas, estamos aqui Eu, a Thayane e a Carol No táxi indo pro evento da Lycra O evento é onde mesmo, Carol? Você lembra? No Dalva Edito, né? Dalva É um restaurante É um restaurante É um restaurante, o evento no restaurante E quando a gente chega lá a gente filma mais pra vocês Vamos ficar lá resenhando algumas novidades da marca E tudo mais Depois a gente vai pra São Paulo Fashion Week Mas eu acho que vou passar nos jardins Pra pegar o convite do desfile do Vitorino Campos E é isso, um beijo Até mais Chegamos aqui, a Thayane E a Carol tá aqui A Joyce tá aqui também E tá bem com o ambiente e tal Tem um cafezinho do banho pra gente ali Tipo um brunch E eu não sei como é que vai ser E quando forem mostrar as novidades de moda praia A gente filma pra vocês Então acabou o evento Foi bem legal, como vocês viram E Elô tá aqui atrás Elô 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 E é isso Depois aqui eu vou direto pra São Paulo Fashion Week Na verdade eu vou passando o hotel rapidinho E depois eu vou lá pra São Paulo Fashion Week Então, meninas Acabou o evento e a Thayane Estamos voltando pro hotel E é isso Depois eu filmo mais pra vocês Ainda disso que eu achei que minha bateria tá muito lenhada Eu queria muito, muito mesmo Passar em algum lugar Que comprasse aquele carregador portátil Só que não vai rolar Porque a gente tá muito em cima da hora Mas é isso Quando eu chegar lá eu filmo mais Mesmo esse queima de sempre Hoje tem alguns estilos que eu quero ir Eu vou correr atrás E se eu consigo Na verdade eu já consegui o convite Só que só podia tirar até meio dia E eu não consegui tirar Chegamos Eu tô com o nariz vermelho de rinite Eu estou morrendo de ódio E a Thay tá aqui também toda diva Olha o look da Thay Olha o meu look Eu não mostrei um vlog com o meu look Mas é bom que aí vocês vão lá no blog Ver como tá o look E a gente tá indo na sala da São Paulo Fashion Week agora Que tem um evento no Instagram E eu tô um pouquinho atrasada Então vou dar uma corriginha E quando eu chegar lá eu filmo mais pra vocês A Sueli retou com a minha make Que tava bem suada Eu não sei se tá muito estourada a luz Mas a Sueli retou com a minha make Que tava bem suada E eu vou ter que botar a sala pra carregar Que tá descarregando Então eu não vloguei muito Mas a gente vai pro desfile E pro desfile mais tarde E eu vou mostrar tanto pra vocês Vou deixar a sala carregando Pra não perder mais um segundo de Fashion Week Beijo Todo mundo comemora que chegou O negócio é só o Ká tá aqui Que saudade que eu tava no Ká Eu também Muita saudade com essa coisa no Ká E a Ana e a Ká Então aqui também na Gordice A pessoa ainda rouba a Gordice da amiga, né? É saudável Eu juro que é saudável Então meninas Eu e a Thay Estamos na fila do desfile da Yodice E como o outro atrasou Quer dizer, Vitorina atrasou E todos depois atrasaram A gente já sabe que vai atrasar loucamente E tá muito bagunçada aqui A gente nem sabe onde é a fila Mas o Polo Fashion Week é assim mesmo Cada ano pior Não, eu amo o Polo Fashion Week Mas cada ano fica menos organizado E é isso Depois eu filmo mais pra vocês A gente tá rindo aqui já reclamando Mas todas o Polo Fashion Week é isso Beijo Vá, casa! Vá, casa! Então meninas Acabou o dia Estou cansada A chata tá aqui Não, ei chata A chata não tá nada cansada A de chata não tem nada Ah, tadinha da chata A chata não tá dormindo A chata vai roubar o cantinho aqui, ó Você tem amanhã, né? Você tem amanhã, então? A Thaís ali Estou passando O Ká A Thaís E agora a gente já vai embora E eu tô rosa? Eu tô roxa, sei lá Então, gente Acabou mais um dia de Fashion Week Tá todo mundo aqui morto Cozido, com farofa Eu tô morta Vai acabar por aqui O vlog também Pra você lá tá descarregando Mas será que você Eu gosto dos vlogs E amanhã tem mais vlogs Beijo 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 Beijo